E no evangelho de hoje, Jesus continua utilizando essa palavra permanecer, continua falando do amor e ele também diz aos apóstolos e diz a nós hoje que não nos chama mais servos, nos chama amigos. É claro que diante de Jesus nós precisamos manter uma relação de respeito, uma relação de reverência, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas olha que graça, ele está nos chamando de amigos, ele está dizendo que nos ama, que a iniciativa de amar é dele e que ele também tem a iniciativa de ser o nosso amigo até o ponto de dar a vida. Nós como seres humanos podemos ser amigos uns dos outros, mas Jesus é o amigo perfeito, é o amigo que não só está presente a todo momento, mas é o amigo que vai até o extremo de doar a vida por nós e ele doou a vida por cada um de nós. E é tão interessante que nós olhamos para o mundo hoje, essas duas palavras, essas duas realidades estão cada vez mais banalizadas. A nossa geração é uma geração que fala muito de amor, mas que não sabe de verdade o que é o amor e não sabe amar. A nossa geração é uma geração que fala tanto de amizade, que fala que nós precisamos ser amigos uns dos outros, que nós precisamos ser amigos fiéis, mas acho que nós estamos longe de entender exatamente o que é ser amigo de verdade, que é acolher o outro, que é aceitar o outro com as suas debilidades também, tentando ajudá-lo. E a escritura fala sobre o amigo no livro do Eclesiástico, grandes santos também falaram sobre amizade, mas até os grandes filósofos, e eu vou citar um aqui, Aristóteles, tem um escrito de Aristóteles, que quando ele fala dessa questão do amor e da amizade, porque são duas coisas relacionadas, ele fala que nós podemos ter três tipos de amigos, três tipos de amizade, na verdade. Uma amizade por prazer, ou seja, quando eu me aproximo do outro por um prazer pessoal. No fundo, eu não me preocupo com o outro, eu não quero o bem do outro, eu não quero a felicidade do outro, eu quero me aproximar do outro para que o outro satisfaça um prazer que eu tenho. Um segundo tipo de amizade que Aristóteles fala é uma amizade por interesse. Eu me aproximo do outro não porque eu amo o outro, não porque no fundo eu me preocupo com o outro, mas porque eu tenho um interesse por detrás e eu quero que aquela pessoa satisfaça o meu interesse. E o terceiro tipo de amizade que Aristóteles fala é uma amizade verdadeira, é uma amizade onde eu me aproximo do outro, respeitando quem o outro é, respeitando a liberdade do outro, querendo o bem do outro, querendo a felicidade do outro, ajudando naquilo que é possível. Música Música Legenda Adriana Zanotto